Eu conheci Flávio, aproximadamente, não lembro bem o ano, mas foi alguma coisa entre a quinta e a oitava série. E vínhamos no ônibus, aquela coisa toda, conversando na própria escola, trabalho de escola. Não, poxa, estou aprendendo a tocar violão. Eu estava aprendendo, ele também. E a gente fez aquela amizade. E aí, assim, resolvemos começar a pensar na ideia de fazer uma banda. Isso foi muito antes da Renda Metade, isso foi muito antes da Média Brasil. Isso foi muito antes mesmo. Então, o que acontece? Nós estávamos no ginásio ainda. E aí começamos. E aí, quando a gente chegava no dia de sábado, o Flávio chegava na minha casa, nós íamos, pegávamos um ônibus, praticamente sem dinheiro, jovens sonhadores, íamos até a Rua da Concórdia e ficávamos olhando as guitarras, baixos, instrumentos, caixas, e viajando realmente naquele universo que a gente estava começando a querer entender e a querer entrar naquele segmento. Então, o que acontece? Eu tocava violão e Flávio também estava aprendendo a tocar violão. Só que o Flávio pediu uma guitarra para o pai dele de presente e ele ganhou primeiro essa guitarra. Essa foi a causa de eu ter optado, na época, por tocar baixo. Por quê? Como o Flávio já tinha uma guitarra, eu pedi outra guitarra, porque a gente já precisava de um baterista e bateria era uma coisa cara. Eu ia precisar também de um baixista e baixo também era mais caro do que a guitarra. Então, eu resolvi pedir um baixo. Meu pai viajava muito naquela época e voltou de São Paulo e me deu um baixo de presente. Então, já tínhamos guitarra e baixo. Sempre fazíamos algumas... a gente ligava... A Flávio conseguia alguma caixa amplificada, alguma coisa, a gente ligava a guitarra e o baixo lá na minha casa e a gente começava a fazer um som. Às vezes, vinha pessoas de fora convidadas, outras pessoas também, inclusive do Camaragipo, que vinham também. E a gente fazia esse som de três notas, digamos assim, com polícia, ainda é cedo, só coisa simples. Porque a gente não conseguia tocar coisas muito complexas, né? Principalmente se tivesse solos, era um problema, né? Então, era mais ou menos por aí. Foi assim que a coisa começou. Eu conheci o Henrique, mais ou menos, então, em 92, 93, né? Eu não me lembro bem, mas era um dia do domingo, quando o Cleiton chegou na minha casa, né? Todo afobado, correndo, ele corria bastante. E ele chegou, é... dizendo, olha, tem que estar tendo um evento, né? Da igreja. Vamos lá tocar. E o cara, mas a gente está sem bateria. Ele disse, não, não tem nada, pega teu baixo, não de qualquer jeito. E aí saímos naquela correria e fomos até lá, o local onde estava acontecendo o evento. Chegando lá, a gente tinha uma pequena banda tocando, né? Ele disse que era uma banda da igreja. No caso, era a banda de Indrigo, a Reação Química, né? E como a gente estava sem baterista e sem cantor, porque a gente já não tinha cantor, então a gente combinou lá na hora de Indrigo começar a cantar com a gente naquele evento, tá? Então, Indrigo era um cara assim, com uma camisa atacada até em cima, de uma comprida bem grande e bem magro. E ficava lá, né? A gente começou a tocar. A gente só sabia tocar músicas fáceis. E nisso aí, a gente começou a tocar Polícia. E Indrigo começou a dançar e a pular. Ele dançava uma mistura de Arnaldo Tunis com Renato Russo. E aí, ele começou a pular, 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 pular. Quando eu vi, eu estava tocando sem cabo em cima do palco, né? Foi uma coisa assim, bastante, que ficou marcada na minha memória, foi isso. Foi porque eu acabei não tocando pra ninguém, porque ninguém estava me escutando, porque Indrigo passou correndo e levou o cabo. E ainda lembro que eram umas caixas fãs. Uma coisa bem simples, né? Uma coisa de principiante mesmo. Como surgiu a ameira em Brasil? Vamos lá. Um dia, né? Flávio chegou na minha casa e falou. Infelizmente, não vai dar mais pra gente fazer a banda. Vai, Flávio. Por quê? Eu, né? Aceitei a igreja. Eu pensei crente. Então, não daria mais. Nisso, eu fiquei sozinho, né? Com o baixo na mão e sem um parceiro, né? E aí, eu fui e continuei tocando meu violão. Não tinha caixa proficado. Tinha o baixo, mas não tinha caixa proficado. Fiquei tocando meu violão. Um certo dia, eu estava na garagem, lavando o carro do meu pai. Junto com um outro amigo, o Edton, que fez parte também da história também do Brasil e da Rana Metara. E esse outro amigo, o Edton, a gente estava lá, trocando conversa, chamando conversa fora. E passou um carro, assim, a uma velocidade estúpida, né? E eu já imaginava quem era. A gente tinha um vizinho, duas ou três ruas abaixo, que sempre passava correndo. E a gente era um menino, tá? A gente estava falando que a gente tinha 13, 14 anos de idade. E esse colega, ele lavava o carro do pai dele e dava uma voltinha lá na frente. E esse colega era o Cleiton. Eu não conhecia ele ainda. Foi apresentado pelo Edton, né? A Cleiton. E Cleiton começou a perguntar, ô, poxa, eu às vezes passo aqui na frente, já escutei um som, vocês têm uma banda? Eu digo, não, a gente tinha uma banda, mas hoje não tem mais, tá? E aí o Cleiton fez, poxa, eu também toco violão. Meu pai tem um violão, eu gosto de tocar violão, aquela coisa toda. Ele disse, tá, tudo bem. É bom, vamos pegar aqui o violão, de vez em quando, ficar fazendo um som. Tá bom. Isso era um sábado. Quando foi, na próxima semana, no outro sábado, quem aparece na minha casa? Cleiton. Com um violão, com um captador, né? O som da mãe dele, né? Que eu acredito que era Panasonic ou aquela antiga nacional, né? O som da mãe dele, né? Isso na mala do carro, descarregou tudo e disse, vamos tocar. Eu disse, como a gente vai tocar? Ele disse, a gente tem aqui o som. Então, a gente ligou um baixo, uma guitarra e um microfone desses de karaokê bem simples numa só entrada P2 de uma radiola, acredita? E aí a gente ligou esse lá na garagem da casa do meu pai e começamos a tocar. E assim começou a surgir a Amelie Brasil, tá? A Amelie Brasil surgiu desse ponto aí. Então, a Amelie Brasil surgiu do fato de eu não ter mais parceiro, porque o Flávio já não estava mais. E eu estava sozinho e acabei encontrando outro parceiro, que foi o Cleiton. E aí começou a história da Amelie Brasil, que também fez muitos shows em São Valenço, né? Bem antes da Rara Metade. O nome Rara Metade, explicando a todo mundo de onde surgiu, foi o seguinte, né? O primeiro ano do ensino médio, eu fui fazer em um colégio de curso Gradiente, né? Lá em Camada Giba. Quem é mais antigo assim, tem uma idade como eu, deve lembrar. Então, o que acontece? E lá eu tive um professor de literatura, né? O cara era fantástico, né? E numa dessas aulas, ele falou sobre a Rara Metade, que é aquela metade que você nunca vai encontrar, porque ela é rara mesmo. Você não tem como você encontrar ela. E ela seria a parte que te completa. Daí surgiu o nome Rara Metade. Ela ficou na minha mente, eu escrevi no meu caderno, como eu costumava fazer. E logo quando surgiu a oportunidade de montar a banda com o Edric, com o Flávio e com o Juba, eu acabei sugerindo esse nome. Todos gostaram e a gente começou a utilizar esse nome. Ainda sem resisto. E ficou o nome Rara Metade. Um pouco mais na frente, eu fiquei na banda por aproximadamente dois anos. Quando eu já estava próximo da saída, surgiu uma banda no Rio, São Paulo, não lembro bem, chamada Cara Metade. E a banda era de pagode. E como a gente não tinha nada a ver com o nome, começou a surgir um passe. Em Edric, principalmente. Poxa, Cara Metade, Rara Metade, Cara Metade. Aí a coisa começou a desandar. E foi aí que eu também já estava próximo da minha saída. Quando eu saí, o Drigo resolveu trocar o nome da banda. Estão em sequência aos outros nomes que vocês já conhecem. E é isso. O nome Rara Metade, a explicação é essa. E o símbolo que a gente usou na primeira logo com o Yang Yong, ele quer dizer justamente isso. Não tem a ver com o disco dos Engenheiros do Abaí. Se bem que eu escutava bastante Engenheiros na época. Mas não é bem isso. É questão de um completar o outro. E o Rara de nunca, praticamente nunca, você conseguir encontrar a sua outra metade. É isso aí.